Eu aprendi a desenhar o amor Não basta de um simples esforço qualquer Eu aprendi a desenhar o amor Mas não aprendi a tirar o papel E esse lar se me derrota e não Mas tu me transformou que eu senti Eu aprendi a desenhar o amor Eu vou, vou a engargar daqui Eu vou a engargar, eu vou te destruir Me der papel aí Eu vou desenhar, vou desenhar o amor Eu vou a engargar daqui Eu vou a engargar, eu vou te destruir Eu vou a engargar, eu vou te destruir Eu vou desenhar, vou desenhar o amor Eu vou a engargar daqui Eu vou a engargar, eu vou te destruir Eu aprendi a desenhar o amor Eu tô aprendendo a tirar do papel Eu aprendi a desenhar o amor Eu vou distribuir pra todos aqui Eu aprendi a desenhar o amor Eu aprendi a desenhar o amor Eu aprendi a desenhar o amor Eu vou a engargar, eu vou te destruir Eu vou a engargar daqui Amém. 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 Amém.